Essas imagens registradas minutos depois do ataque mostram o homem caminhando lentamente pela calçada. Ele vai até uma mesa e se debruça sobre ela. Algumas pessoas tentam ajudar e jogam até água com sabão para espantar as abelhas. Repare que outras pessoas também são atacadas. Tudo aconteceu aqui nessa rua. O seu João Batista estava naquela obra trabalhando quando foi atacado pelas abelhas. Elas estavam naquele poste que fica na esquina. E segundo informações do corpo de bombeiros, o funcionário de uma empresa de internet estava fazendo a manutenção nas caixas de fibra óptica. Quando então fez com que essas abelhas saíssem da colmeia e atacassem não só o seu João Batista, mas também as pessoas que estavam ali próximas. A equipe de salvamento com o caminhão de combate a incêndio, eles fizeram um jato neblinado, que é um jato que faz com que as abelhas recolham-se para a colmeia. Assim como acontece com a fumaça, o jato neblinado tem o mesmo efeito. A parte do corpo mais atacada foi o rosto. Foram 74 picadas. No hospital, ele foi medicado e depois liberado. Agora, vai seguir fazendo exames para saber se a intoxicação afetou ou não algum órgão. João Batista também faz questão de mostrar as marcas das picadas que ainda estão no braço, mesmo dois dias depois do ataque. O senhor estava preocupado delas picarem a veia arterial do senhor aqui, porque o senhor tem bronquite alérgico? Tem, bronquite asmático. E é perigoso, né? A gente fica, tampar a veia, que é uma ferroada dessa tampa, né? E a gente fica, a gente rapidinho vai dar essa para melhor, né? O corpo de bombeiros diz que mesmo com desespero, é preciso tentar manter a calma em situações como essas. E se afastar o mais longe possível da colmeia, porque elas tendem a ficar protegendo a colmeia. Elas não vão perseguir por um longo período. Se tiver que correr, correm em zigue-zague, porque elas voam em linha reta. Então, tente ficar o mais longe da colmeia. E se tiver uma colmeia em casa que não está agressiva, acione o corpo de bombeiros, ou se for perto de fiação elétrica, acione a empresa de energia para que faça a retirada. E é importante lembrar que essa retirada, ela é feita sem o extermínio das abelhas. Hoje, recuperado e fora de perigo, João Batista agradece por ter nascido de novo. O trem foi triste, gente. Só Deus mesmo para ter perdido a gente. Se não fosse Deus e meu patrão para me tirar lá, eu tinha ficado lá dentro. Lá não, não já estava que montou em cima de mim. Tchau. Tchau.